A rodada de domingo que vergonha, o time aí só empatou do Paulistão tá fora O time todo agora ganha uma folga, assiste na TV não tem o que fazer agora O Mano fala e eu finge o que não escuto, eu fui dormir tranquilo e ele foi bicudo O tricolor não entrou para perder, pro Romarito meu time não quis vencer E nem se tocam que o time aqui foi fraco, que ele pensava que era o homem de aço Tô nas finais e o teu time saiu, pega a sua inveja e vai pra... Pra eles que eu sabe Olha, abre o olho, o brasileiro não tá longe, olha, abre o olho para outra divisão Olha, abre o olho, senão vai perder o ponte, você viu o que aconteceu no Paulistão Iá, doutor, eu não me engano, classificado será o Ituano Anima Tone, no site, e anima a galera